Então quem ganhou a votação da Range Rover que a gente fez foi o ScarBrand Agora nós estamos aí no nosso cenário normal de mods Então tem facção pra um baralho que vai aparecer no jogo Então o negócio vai estar louco Então qual que é a minha proposta? Vamos lá Qual é a proposta de ScarBrand? Porque afinal Esse ser humaninho super amigável que podemos ver aqui na tela Ele é extremamente shapeado ao máximo Extremamente carinhoso com seus dois machados gigantescos e seus quatro chifres brutais Eu acho que esse carinha aqui Ele vai querer causar uma bagunça no mundo E pra ele causar uma bagunça no mundo Eu tentarei fazer uma coisa que eu tentei fazer uma vez E não deu muito certo, mas eu acho que com o ScarBrand Eu boto fé Então Crise Suprema É a minha proposta Eu sei, eu vou me arrepender disso Mas eu acho que o ScarBrand merece Vamos tacar fogo no mundo todo na medida do possível Em tudo que tiver pela frente Crise Suprema E é isso O que aparecer na frente a gente chuta E eu vou deixar pra começar o turno 100 pra tentar me preparar No máximo 120 Porque quando chegar o bagulho vai ser louco É, a gente vai atrás de todo mundo que a gente conseguir Porque afinal a gente vai poder ficar teleportando com as paradas de Corny no mundo Inclusive boa tarde, Calfrango Boa tarde aí Malcom É, vamos lá Dificuldade eu vou deixar no 125 Cronômetro de aviso prévio Vou querer uns 15 turnos antes Pra eu saber o que tá acontecendo É, tá Aqui tá certo, tá certo Não ativa na campanha longa Que era na faixa de turnos Aqui beleza Beleza Tá, acho que aqui tá tudo certo Configurado do jeito que eu queria Beleza Vamos lá Motivado por sua infindável fúria e sede de sangue Scarbrand entregava uma guerra contra os hortos selvagens dos ervos Amontoando suas caveiras no desfileiro da morte Então nosso senhor Scarbrand o exilado A facção os exilados de Corny A gente vai começar aqui Com o signário de Corny Guerreiro do caos de Corny Guerreiro do caos de Corny Refluxo Efeitos da facção Permite reposição de exército em território estrangeiro Que é muito bom Refluxões diplomáticas menos 20 com facções Corny Já vamos descobrir porque quando eu for ler a história dele no universo Efeitos do senhor É... Opa, na verdade, peraí Alcança de movimento em campanha mais 15% Após devastar um povoado Para todos os personagens Efeitos do senhor Alcança de movimento em campanha mais 25% Após vencer uma batalha Clube de recrutamento menos 35% Quando a gente tá em território inimigo ou devastado Então recrutamento global Depois de devastar um povoado Compensa bastante Bom, a nossa posição do mapa é lá nos ermos Aqui na parte do sul Das montanhas dos anões Universo Scarbrand o exilado O sanguinolento Scarbrand já foi o maior de todos os demônios de Corny Nenhum outro havia empilhado mais crânios diante do trono de crânios Em um dia sombrio O orgulho feroz de Scarbrand esquentou E cegado pela... Cegado pela... Era foda Cego, né? Cegado Era foda Ele golpeou o deus sangrento Tomado pela ira Corny amaldiçoou o nome de Scarbrand E sufocou toda a sua personalidade Deixando apenas a raiva sem fim Que o motivou a atacar Desde então Scarbrand vaga pelos reinos mortal e imortal Afogando os próprios pecados no sangue das vítimas Ele, porém, não possui mais juízo Para entender por que faz isso Corny, o deus sangrento Manda e desmanda a partir do trono de bronze Localizado no topo da montanha de crânios Adivindos de incontáveis cabeças de grandes campeões Decapitados pelos seguidores dele Ao longo de incontáveis anos Ele não se importa de onde o sangue vem Contanto que seja em homenagem a ele Não é raro ver guerreiros de Corny lutando entre si Pois desejam exibir suas habilidades de combate A fim de serem mais benquistos Aos olhos do seu mestre colérico Seguir Corny é abraçar a violência e a destruição E jurar subserviência Completa a causa dele Os serviçais favoritos de Corny São presenteados com poderes imensos Alguns podem até acender a demolescência E são esses poucos escolhidos Que recebem a tarefa de varrer o mundo Com a fúria Sangue para o deus sangrento É isso Deixa eu confirmar só aqui A configuração de novo está certa É... Tá É isso Vamos lá destruir então O máximo que a gente conseguir O começo da campanha dele está muito foda Graças aos modos que a gente está E vocês já vão entender porquê Vamos lá O que eu não dei boa tarde Link boa tarde Se é porque você não seleciona Atividade lendária Porque não faz muita diferença Eu gosto de salvar meu jogo manual Odeio o mal do Iron Man É... Quem mais forte o Scarbrande É o Belacor? Provavelmente o Scarbrande Eito Ramo boa tarde Campanha nova sim Pois é O cara deu um burrão em Corny Os Zermos são desoladores e implacáveis Por isso recebem esse nome Lá habitam numerosas tribos de pele verde Que espreitam o terreno árido Além de muitos bandos de guerreiros degenerados Que sobreviveram a derrotas Se tornaram bandidos Criminosos ou coisa pior Como se não bastasse tudo isso O clima é absolutamente inóspito e hostil Repleto de rochedos desgostados por tempestades E os escombros de impérios que ruíram há muito Ao se aventurar aqui Um viajante encontrará facilmente ruínas Túmulos E claro Uma grande chance de ter uma morte brusca e violenta Bom, o discurso do Scarbrande é uma coisa bem óbvia Que você já deu imagina o que é, né Deve só falar pra gente encharcar a terra inteira com sangue Porque o Corny ordena Eu acho que o jogo deve ter resetado Mesmo que os grossos grátis Que eu tinha arrumado Deixa eu voltar do jeito que eu queria E aí com o mod não vai dar pra jogar no Ultrgan não Tá, vamos lá É só pra dar uma explicada pra facção do Corny Embora muita gente já deve ter visto como é que eles funcionam em outros canais Provavelmente, mas Vamos explicar aqui Então nós temos esse negocinho aqui Que é o Trono de Crânios É uma Buff fixo que você pode ganhar aí Com um custo de 2 mil crânios, né Com tempo de reativação de 10 turnos Pra você poder ativar de novo Se você ativar isso aqui Você tem tempo de construção reduzido De no mínimo um turno Mais alcance de movimento de campanha Quando você devasta a povoada Mais spoiler pós-batalha Habilidade de exército pra invocar tropas Que é o invocado do além ali E mais duas tropas sanguinárias criadas Que eu não sei exatamente se é tropa sanguinária Eu acho que é Não, acho que não tem nada a ver com isso aqui Mas enfim Aí nós temos também essa mecânica dos crânios, né Conforme a gente vai ganhando batalhas aí A gente vai ficar ganhando crânios Dos inimigos Devastando a povoada a gente também ganha Pelhando a gente também vai ganhar Então tem várias formas de você adquirir crânios pra gastar Esses crânios são gastados tanto aqui Quanto pra fazer algumas melhorias de povoado Que eu acho que também tem alguma coisa assim Que eu me lembre Ou não Enfim Não, acho que é pra povoado não Então acho que é realmente só mais aqui pra gastar aqui E pra fazer esse negócio aqui das manifestações profanas Que são melhorias que você pode fazer aí Pra ganhar alguns benefícios, né? Por enquanto não tem nada que preste Eu sempre achei essa manifestação profana Bem mais ou menos Mas esse aqui é interessante pra você poder lutar em uma batalha Ganhar mais XP grátis Esse aqui pra você ganhar mais momentos de campanha Mesmo durando só um turno Ganhar mais crânios após abates Esse aqui pra devastar um povoado qualquer que seja Ganhando 10 mil crânios é útil E por que que aqui tá mais difícil com os mods que eu falei, né? Normalmente quando você vai jogar com Scarbrand Você começa brigando com essa facção aqui do Dubão, né? E você vai brigando com eles até Aquele que é essa província que você cai Só que jogando com os mods da minha coletânea Você tem um impensil a mais aqui Que é esse carinha aqui O Rei Necki Renaten Um quarto Porque esse aqui é o cara lá O Rei Escaraba, né? Então a gente vai ter que começar brigando com ele Então além de brigar com esses orcs A gente vai brigar com esse cara aí A ideia é matar ele no começo já Pra ele não dar nem tempo dele ficar forte Bom, nessa província aqui Eu acho que eu já vou melhorar isso aqui pro level 2 A armaria Então deixa eu ler o level 1 primeiro A forja Para os adoradores do Mastin As armarias são locais divinos E empunhar armas e armaduras Faz parte da comunhão sagrada Nível 2 Armaria Os arsenais de Carnet Fornecem aos guerreiros do Bideu Segredo Uma vasta seleção de lâminas Para derramar o precioso líquido escarlate Tá Ah, também gasta na tecnologia Tá Eu tava esquecendo daqui Vamos começar com Deixa eu ver Uma manutenção reduzida pra essa galera Não vai ajudar muita coisa agora Mas 10 de armadura Para os salteadores seriam interessantes Vou começar com esse daqui Vai Aqui acho que por hora é isso Esse daqui vai dar uma ajudinha no começo Então eu já vou gastar aqui Pra gente poder invocar tropa Que a gente vai precisar Acredite E aí Nelly Boa tarde Então vamos lá começar a chutar esses orcs aqui Primeira batalha de lei A gente pode lutar Ou só chutar todo mundo Que eu acho que a próxima batalha vai ser muito mais legal Mas vamos lutar primeiro também Vamos lá Deixa eu mostrar as unidades pra vocês aqui Bom, aqui tá nosso menino Nosso pequeno menino aqui Scarbrand A meta do ano é chegar no shape do Scarbrand É todo mundo aí Shape Scarbrand é a meta Pra terminar o ano bem Aí ó Dando aquela aquecida no machado de leves Aqui temos nosso herói sanguinário Muito bonitinho Nossos sanguinários de corne aqui atrás Lindos Aqui temos nossos guerreiros do caos de corne E em algum lugar aqui Ah não, é só isso mesmo E os cães de guerra de corne Ah, vou dar de espirrar Todo mundo louquinho de vontade De morder um orczinho fedido Vamos lá Quero só tentar esperar chegar Essa invocação aí Pra não machucar minhas tropas Aí você pode ir pra cá A gente vai ficar com a chuada A gente vai ficar com a chuada E aí 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 Volta esse cara aqui E aí 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 Normalmente jogando de corne Eu não faria nenhuma estratégia Só iria pra se bater Mas como o começo já tá perigoso De a gente perder grandes tropas Tô tentando conter a emoção um pouco Tô até deixando os gears do caos na frente Pra atancar esse escudo pra mim Porque eles tem mais chance de bloqueio Mas agora eu acho que foda-se Vamos pra cima Tô se aglomerando de formas ali Não muito inteligentes Eu adoro a animação de vestido do Scarbrand Porque é o cúmulo da ignorância O cara já chega assim E toma o filha da puta Mas aqui a gente quer um prêmio maior A gente quer o general deles A gente quer pegar os órgãos do ladinho Isso, vira a bundinha que toma mais Só pode parar de perseguir quando ele morrer Qual o problema, órgão? Levante-se A briga nem começou ainda Tá tendo uma festinha aqui? Que beleza Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei se é o mod De colocar as animações escronizadas Mais na quantidade de jogo Tem alguma animação escronizada Que o cara montou Que o bicho tá tentando escalar o Scarbrand E ele dá uma bica E tá acontecendo toda hora Eu não sei porquê Mas enfim Tá, aqui a gente vai pegar Deixa eu ver Pode ser reposição Que eu vou ter que brigar aqui De novo Vai da frente Bandeira da transformação Bandeira da transformação Essa bandeira é repleta de poder Da transformação De forma o mundo ao redor Transformando feras e humanos Em criaturas degeneradas E três loucadas A habilidade de passeio Bandeira da transformação Invoca uma unidade de cria do caos Perfeito Gosto bastante De graça Eu já ganhei uma cria do caos Já no exército Vamos começar colocando Não esse daqui Vamos começar esse daqui Investida brutal Quando uma enorme onda de ira E violência Se choca contra os incautos Poucos sobrevivem Ao devastador impacto Força da arma E bônus de investida Mais 5% Aqui a gente vai fazer Um acampamento mesmo Humilde Parar do lado deles aqui Falar Oi meu chapa Você pode colocar Uma intermobilidade E se a vez de eu recrutar Esse cara aqui Eu vou recrutar Dois salteadores Pra ficar mais gente É que eu posso invocar Dois desse Acho que é uma boa Acho que o salteador Com a ajuda do Descarbomb A gente consegue bater No desri da tumba Esse aqui também Pra pegar a torre Seria uma boa Mas eu prefiro Dar porrada Deixa eu ler esse aqui Aproveitar que já tá aqui Coluna do osso Outra hora Uma poderosa tempestade De magia germinou No solo Um enorme fulcro arcano Na forma de um pilar Sobrenatural De osso maciço Agora vocês sabem Por que a gente tá aqui O mago que suba Ao topo do monumento Ainda consegue extrair Um resquício de poder Para vislumbrar o futuro Ou aprender com o passado Ok Quem tá a nossa volta aqui? Gorfeng Klabelis Femirs Orques Senhoras de Morkaim Que eu não sei que facção É essa Porque não tem senhor Lindaro Mas enfim É esses caras Aqui em Numas Tá Acho que é isso Então é Passamos Um resgatamento global Custou caro aí Mas vai valer a pena Lembrando que os exércitos De Khorne Também podem ascender Então ele Se você recrutar O guerreiro do caos Normal Ele vai poder evoluir Para um príncipe demônio E se você recrutar O Acho que é Arauto O Arauto de Khorne Que é basicamente Essa versão que a gente tem Do herói Isso aqui é senhor de exército Ele pode ascender Para um Demônio glorificado Que é basicamente O Scarbridge Mas aquele voa Vou tentar recrutar Não vou deixar não Ah e também Uma mecânica que Khorne Tem que eu esqueci de explicar É que Quando você tem uma região Com alta corrupção de Khorne Você vai ter a possibilidade De criar uma seita Naquela região Independente de onde Ela esteja no mapa E também Regiões altas de Khorne Que estão adjacentes A povoado seu Elas podem ser colonizadas Automaticamente Não precisa gastar nada Então por exemplo Eu tô aqui com essa cidade Do Tziladeiro da Morte Essa cidade aqui De Nagara Ela é da minha província Se a corrupção Estiver muito alta E ela estiver Devastada Aqui depois Eu posso acabar Colonizando Sem gastar Nada Nada, nada, nada De recurso Só de Passar o turno Então é muito bom Bom Temos 14 na guarnição Um exército Com 9 E um exército Com 5 Um desafio digno Para começar a campanha Eu acho Cai pro pau Esse negócio Que eu vou colocar Para Deixa eu ver Pode ser Para um Sanguinário Ele começa Com alguns Bisorinhos E o escorpião Da tumba E o resto É Pancada Saco de pancada Basicamente Os reforços Vem daqui Vamos esperá-los Pacientemente Aqui atrás Tem um Descobamento E o resto E o resto E o resto E a chuva Não Seja A briga E o resto E o resto Mas Não E o resto E o resto Só que eles vão tomar muito dano dessa torre Eu vou com a nossa amiguinha aqui já Em segundos Cadê? Cuidado! Olha o bicho tenta escalar esse cara aí, é muito estranho Eu não sei porque acontece isso Eles tentam, mas não conseguem, óbvio E aí E aí E aí E aí E aí Não faltaria matar esses caras aí Aquilo do Carlos já apareceu aparentemente Podia ser só uma criada do Carlos de Forno, né? Ia ser melhor A parte fácil foi Agora só sobram os restos E aí E aí E aí E aí O amiguinho dele já tá aqui na porta já esperando Um amiguinho dele já tá aqui na porta já esperando Sem problemas. Ainda bem que o Carbrandt é formado na Escolinha Ronaldinho Gaúcho de David Davis. Ela aí sempre funciona. Sai da frente, arqueiros! Eu tenho assuntos a resolver aí dentro da cidade. Três magos pra dar porrada aqui. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Inclusive o Carbrandt é o melhor jeito de você usar ele e não clicar pra ele dar uma investida na primeira vez que ele está atacando e sim na de trás. Porque aí o dano de investida ele vai muito mais alto. Porque ele só sai acompanhando todo mundo, olha aqui o dano que dá. É muito mais efetivo. Fica a dica aí se você tiver que cuidar de um Scarbrandt na sua casa. Chegou uns bizourinhos aqui. Ativei, cara. Acabei de dar uma bugada foda. Eu quero deixar a bit aqui, foi, pois está trazendo minha viagem. O que é isso? O que é isso? Casca os bisorinhos do inferno Loco, eu chamo os caras de alguma coisa do inferno Literalmente um demônio Isso é... Você não pode ser o resto. Estamos finalmente pegando esse ponto aqui. Essa torre está chata. Torre de magia é complicada. O General foi de base. Não! Sim! Você está morto! Conquista! Você vai e me envolve! Nos levamos para os mortais! Eu tenho que ir! Bater os amiguinhos. Opa! Pode ser solicitado aqui agora. Uma força sinistra puxando minhas infantil para trás. Vamos ver o que está acontecendo. Aborto a fúria! Não! Não! Olha só! Não! 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 Se o escorpião cair, a partífice já foi, porque os besouros dele já morreram todos. Então desiste, escorpião! Foi de base. Também já foi. Peraí que não posso tocar a música de Doom. Que combina pra caralho. Tudo pode ser feito! Tudo pode ser feito! Não, não. Não, não. Não, não. Beleza, aqui foi todo mundo Então a gente vai até aqui Pra pegar aquela galera que tá ali no meio Pode acelerar aí que o caminho é longo Temos mais um Príncipe da Tumba Não sei se tem alguma coisa aqui, mas já aproveito e pego esse ponto aqui então Que é mais coisa pra gente Ganhar vantagem aqui de atacar corpo a corpo Com impulso Talvez seria melhor até pegar esse ponto aqui Antes de ir pra lá Eu não sei se tem alguma coisa ali atrás Normalmente sempre tem alguém defendendo esse ponto aqui Aparentemente não era o caso Então vamos tirar esse bônus deles aqui E aí a gente vai pensando que falta Beleza, tira esse aqui também Pra ganhar mais atacar corpo a corpo Aqui a gente já ganhou 12% Então dá pra ganhar mais Agora bora Agora é sai da frente Satanás A função dos carboidinhos é pegar os arqueiros Passa travessando aí pra dar um bônus de vestida Com seus costos Eu estou batalhado! Pega aquele alistar agora! Não brinca com esse cara aí, senão você vai acabar morrendo! Ele está com cuidado abaixo! Não é coisa de escalar o Scarberry não! É uma animação explosão que eles tem aqui! Não sei o que é! Esse menino de pulinho aí! Acho que está estranho! Depois eu tiro esse mod! Acho que dá para tirar na meia da campanha! Você diz que ele é tão louco! Será que é por causa do herói que está perto? Não! Vamos ganhar por ponto não que é feio! Vamos sair no soco aqui! É só sair da tumba! Tem essa doideira aí! É só sair da tumba! É só sair da tumba! Não, tem uma junglação! É só sair da tumba! É só sair da tumba! Acho que já vai ter resolvido o problema dos clientes Beleza, ganhamos aqui Grandissíssimos espólios de batalha Sinceramente Piliar é bem tentador Esse daqui não vai ajudar muita coisa agora Devastar é interessante Porque a gente meio que não precisa de Polvoados Gastando 2.500 de crânio Então eu acho que esse game vai ser interessante Só que perder esse dinheiro de pilhagem também aqui É difícil Essa é a questão Não, eu vou devastar, vai Escamas resplandescentes Tal é o brilho sobre cada escama dessa mara Resplandescente que o inimigo não consegue nada além de se ofuscar Armadura mais 4, defesa corpo a corpo Mais 5, habilidade passiva Escamas resplandescentes que tiram ataca corpo a corpo Dos inimigos em volta Exército do escaraba dourado Já foi de base Vamos aos orcs ali atrás agora Aqui agora a gente coloca o patrulheiro em marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos Viajam mais rápido e mais longe Que os inimigos ingênuos Alcança de movimento em campanha Mais 5% E Já que você repõe em território estrangeiro Banquete de sangue O poço de raiva eterna desse senhor cornita nunca seca Tampouco o fluxo incessante de guerreiros afoitos para servi-lo Você investida brutal Que eu já tinha lido E vamos colocar Mutilar Nenhum inimigo permanece sendo uma ameaça Quando tem membro a membro arrancado Ataque corpo a corpo mais 2 Força da arma mais 2% E aqui agora que está devastado A gente tem o fluxo de acutamento reduzido no global Então a gente vai pegar aqui mais um desse E eu acho que mais um desse daqui Lembrando também que a gente tem essa aqui a sanguinolência Quanto mais a gente subir aqui no Lactice de indolência Mais bônus a gente ganha para todos os exércitos E manutenção reduzida para esse exército específico também Então é algo muito útil O que mais que eu posso fazer? Eu não vou usar essa manifestação profana agora Porque não precisa É, eu não entendo essa parte da Lord Scarbrand Porque assim, né Corny é o deus da matança Do cara da 4 Da briga Aí o cara tem um fodendo campeão Que literalmente desafia ele E o cara fica puto Não, cara, você tem que sentir orgulho Caralho, o cara é tão pico que ele me desafiou Esse cara tem que ganhar todos os prêmios possíveis E não, o cara ficou puto Tipo, é tão irrelevante o cara tentar te bater, sabe Tipo, não causou dano nenhum no Corny Você tá risado Nossa, olha que engraçado Ele tentando bater Não, não, toma o prêmio, toma o prêmio aí Aí o cara foi punido por isso, velho Ele fez literalmente o que o cara ensinou ele a vida inteira Vem pra cá Temos aqui Ídolos da barreira Os orques selvagens da região Conduzem estranhos rituais Debaixo de enormes totens cobertos de excrementos Certa vez, o líder da tribo Cabecinhas Tentou empilhar crânios aqui Para desafiar Gork A uma disputa de cabeçadas Dá pra pegar mais um disso daqui, velho Ainda não vai acabar com a minha Com a minha renda É, então Não sei, mano Porque o Scarburge em si tem seu próprio cachorro, né Inclusive tem a missão dele aqui Que a gente vai liberar do futuro Que é esse Skyla Anfingreen aqui Na verdade é mais um aquele do caos Esse carinha aqui Aqui é outro Orangue lendário que a gente tem que fazer Aqui é só juntar oito mil crânios E esse daqui a gente tem que pegar a Baía das Lanas Que é lá em cima Então não vai ser agora que a gente vai fazer isso E tem esse aqui também Que é pra pegar o Abraxon no sanguinário Mas como ele é o senhor lendário Eu não vou usar ele Então eu nem vou fazer essa missão aí, provavelmente Pra você acabar fazendo sozinha E não tem nada que eu posso fazer No próximo turno Chegar pra perto de Gorgazan ali Fazer o ritual pra ganhar mais movimentos Só espero que colonize logo pra cidade de Nagara Senão daqui a pouco Vai ficar bloqueado por causa da Zuma Esfera Talvez A minha colonização automática Passa por cima da Zuma Esfera Espero que sim E aí Matheus, boa tarde Beleza É, vem o máximo que der aí Tipo aqui Aí aqui a gente vai fazer a manifestação profana Aqui Que vai evocar um exército na nossa frente pra gente brigar Nunca é um exército muito forte Então não tem muito o que se preocupar É só realmente pra você ganhar Manter a sua ignorância no alto E ganhar movimento extra Mas não assim Com poucas baixas ele quer matar um demônio meu Então vou ter que lutar Vamos lá, vi Deixa os nossos que recrutam ganhar XP aqui Então eles vão na frente Passar aí no soco os demônios fortes E o resto vem atrás fazendo a limpeza Onde está o lixo que me desafia? Olha, fica vendo o dano de vestido que dá no Scarbent Quando você clicar Não vou clicar pra atacar isso aqui Vou clicar pra atacar aqui atrás Olha o dano que essa aqui da frente vai tomar Muito mais do que eu cliquei pra bater É assim que você joga do Scarbent Aí sai de perto Você pode fazer isso aqui pra sempre Porque ele vai matar muito Clica pra atacar de trás Ele vai ter que comprar tudo isso aqui Mas pode sair de perto de novo Oh Oh O que é isso? Esse cara tirou uma vida considerável de Skarbrane, tá? Desgraça! O que vocês tiveram que fazer eu lutar essa merda de batalha? Tá, vamos colocar aqui pra ganhar a graciação, que eu tô precisando agora E aí como a gente ganhou uma batalha, a gente tem mais movimento suficiente pra chegar aqui em Gorgazan Aqui, infelizmente, ninguém quer matar minhas coisas, então eu posso devastar essa bagaça aqui também Talvez aqui eu ocupe, na verdade Preparar de... Recrutar no global Lâmina, chove chamas As runas deste ardente machado ainda emanam calor da forja de Khorne Possibilita ataques de fogo, força da arma mais 10% Esse daqui... Não, tira esse daqui Aqui a gente tem agora saltadores montados de Khorne, que é interessante Mas a gente pode pegar aqui Heróis Tá, deixa eu ver o que vocês mandaram de novo aqui A gente vai ver o que a gente pode colocar A gente vai ver o que a gente pode colocar Pode colocar aqui de novo E uma de corrupção Com os servos do caos vem a corrupção Os arredores se contorcem e essa criatura acelera a transformação E você pode colocar uma intermobilidade e um botilar de novo Então nosso primeiro herói aqui é o... Cadê? Bloodslayer Ahn... Por que o nome inglês eu não sei, mas enfim Como é que ficou? Como é que a gente... Vamos tentar portugueirizar esse nome aí, vai Bloodslayer é tipo... Massacre Sangrento Uma coisa assim mesmo Vai caber Pronto É... Tá, eu quero pegar esse carinha aqui Pra ter mais gente de perseguição Quero pegar também Mais um guerreiro do caos de corno Que é muito bom Sobra dinheiro pra pegar um herói Sobra Qual eu quero? Vamos ver quem me convence Cranes coletados de pilha de crânio Mais 12% Velocidade mais 20% Corrupção de corno mais 1 pra vencer local Os dois são bons Os dois são bons Esse daqui e esse daqui Mas o Lépido também é interessante Pra perseguição Os dois são bons Os dois são bons Os dois são bons Minha renda vai ficar negativa Se eu recuperar esse cara aqui É... Pega esse daqui então Acho que dá pra manter O que que tá rolando? Ah cara, o que que tá rolando é o Brasil do sempre e todo Nenhuma novidade até Deixa eu até ver aqui se ninguém sente minha falta no celular Ok Acho que a bateria do meu celular tá zoada Tá demorando muito pra carregar agora Não sei por que Mas com aquele carregador turbo Bicho, minha renda ficou negativo É... Ahn... GASER DE COÁGULO GASER DE COÁGULO GASER DE COÁGULO Conforme a influência de corno se espalha pela terra Grandes GASERES irrompem do chão e cospem sangue coagulado Permite desgaste nessa região para exércitos inimigos Renda gerada mais 20 Corrupção de corno mais 2 Mais 1% para colonizar regiões destruídas ao início do turno Eu sigo os velhos Eu vou enviar eles a mais O que é necessário aqui? Vamo lá Olá tritura Já falo com você Quer matar meu cachorro? Então eu vou lutar Nossa mano, na verdade a gente perdeu um investimento de 50 bilhões da Ucrânia hoje Essa... Essa machucou velho Essa machucou de veras Qualquer jogador de estratégia neste momento... Explodindo internamente É muita boa isso É muita boa isso Algum artista É muito importante Se não morrer Rejoice em slaughter Bathe em sangue Bathe em sangue É uma herói calva Que a gente queria ver Acho que é um herói calvo Liderando minha equipe de salteadores Brutal, Black Manda Eradicate them Insufficient slaughter here We serve the slaughter Jury leaves us off Break torment A sacrifice Marauders are gone We are going to pick up character It's got good The last one is ro O que é que está acontecendo com os saltitantes né velho, eu vou ter que reabrir o jogo para essa batalha velho Vou ver se tirar o mod que eu achei aqui e resolve, quitar esses três aqui mesmo Todo mundo está estando dos dois lados, é muito bizarro O que está acontecendo, briga de pulo rapaz, briga de dança aqui O que está acontecendo? Esse Warhammer está diferente pelo amor Na moral Eu vou reabrir o jogo depois dessa É goblin, é orc, é salteador, tudo mundo fluindo Cursa o branco Claro Mãe Não 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 Play the green things! Oh, God damn! Dragos to the souls! All the greatest warriors! Blood and death! What can we kill? What can we kill? If your cavalo is at the distance, I will lose everything. This is because you want to kill me with a soldier. This can not be missile and run away! You cannot kill me with a soldier. This is because you are not geschrieben as a preacher.